Boa noite galerinha, beleza? Vim mostrar pra vocês a última faca que eu concluí essa semana, que eu peguei hoje no feriado. É uma língua de chimango, feita bainhazinha de couro bovino, bainhazinha simples. É uma língua de chimango em aço inox 420, acabamento polido, um cabo em roxinho. Engrauda, bichinho. 12 polegadas de lâmina. Se corta. Corta. E é isso. Essa faca é uma encomenda. Vou estar entregando semana que vem para o cliente. Se alguém tiver interesse em mais alguma, em alguma outra faca, é só entrar em contato aí. Valeu!